Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete AXE Draken na versão UK Bandeira da Inglaterra, fosco Entrada de ar no queixo Narigueira alta Viseira 2mm anti-risco, fácil de colocar, fácil de tirar Entrada de ar na cabeça Aerofólio traseiro tradicional da linha Draken aí, bem legal O ração dele é toda removível, o fecho dele é micrômetro Bavete Um capacete bem legal, vai dos 54 até os 62 Quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pamplona 932 Nosso WhatsApp é 011-998-06-7042 Beleza? Qualquer dúvida pode chamar a gente aí no WhatsApp também Ou nas perguntas do YouTube que a gente responde, valeu? Galera, segue a gente aí, deixa um like no vídeo Compartilha com seus amigos também esse vídeo aí, valeu? Tchau, tchau